Depois de quatro meses de obra intensa, de domingo a domingo, o sol com chuva, enfim, uma grande obra vai ser inaugurada aqui a pouco, a nossa escultura de miocas gigante, para você se divertir, curtir bastante aqui em nosso sítio. Valeu! Uma obra de arte, uma obra, como diria o professor Jair, uma grande obra educacional para toda a nossa comunidade, não só aqui de Seabra, mas de toda a nossa região e não tenho dúvida da Bahia do Brasil. Um dia, lá em agosto, um sábado de tarde, estava em casa, né? E aí eu vi uma chamada de vídeo de João. Uma chamada de vídeo, sábado de tarde, né? E não tinha nada, o primeiro falou assim, deve ser alguma coisa muito urgente, para João estar ligando assim, sábado de tarde, de vídeo ainda por cima. E aí, falei, ai, João, estou bem, tudo bem? Oi, eu estou aqui, eu quero te mostrar, falar em primeira mão, que a gente vai construir, isso foi em agosto, quatro meses atrás. A gente vai construir, estou aqui fazendo uma obra que eu acho que vai ser interessante. Falei, o que você vai fazer, João? Ele, vou construir uma minhoca gigante. Provavelmente, vamos confirmar, mas eu acredito que seja a maior escultura de minhoca interativa do mundo. Não existe nada igual. Então, para não ter nada igual no mundo, essa ideia podia partir de quem? Podia partir de uma mente privilegiada, como a do João Gomes, né? Tem que sair de lá, né? Seis, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Bem-vindo ao fascinante interior do corpo da minhoca. Logo na extremidade frontal, você encontra a boca, o ponto de partida de um sistema incrivelmente organizado. Observe que todos os órgãos estão estrategicamente posicionados entre a boca e o intestino, concentrados no terço anterior do corpo da minhoca. Os dois terços restantes são ocupados exclusivamente pelo intestino. Descendo mais um pouco, você verá em amarelo o sistema nervoso e logo acima o sistema sanguíneo. Agora, admire a grandiosidade desta escultura. Com cerca de 1,7 metros de diâmetro, ela permite que você caminhe por dentro dela com total conforto. Preste atenção aos detalhes do papo e da moela, espelhados de forma impressionante nas paredes ao seu redor. Nesta região, a altura chega a aproximadamente 2 metros, criando um ambiente ideal para explorar cada detalhe. Não deixe de observar nas laterais os cinco pares de coração, uma das características mais fascinantes deste organismo incrível. Desde que eu conheci, tenho esse lado que eu amo, que é meu marido, pai dos meus filhos, mas eu o admiro. E por admirar, eu dou esse apoio, porque caindo ou levantando, eu estou ali do lado. Porque eu acho que a ideia é boa. Toda a ideia dele é boa. É o momento apenas para agradecer. Não tenho o que falar, não tenho o que exaltar muita coisa, porque a gratidão é o que nos move. E a gente, a cada dia, manter essa palavra viva na nossa mente é apenas agradecer sempre. Deus nos abençoou. Fizemos a nossa inauguração embaixo de chuva. Gente, o presentão está aqui com a representação da miocultura brasileira, com esses companheiros aqui e companheiras extraordinários da nossa miocultura. Por isso que eu digo que está inaugurada a nossa escultura de minhoca gigante. A maior do mundo, não é, professor? É isso mesmo. Na entrada do sítio Monte Alverne, do Canal da Minhoca, você será calorosamente recepcionado pelas anfitriãs mais carismáticas, as minhocas. Logo de cara, prepare-se para um abraço de boas-vindas de uma minhoca que surge do solo. Não perca a oportunidade de registrar esse momento único com uma foto de recordação. Em seguida, uma surpresa especial. Uma minhoca muito alegre e animada pela sua presença dará um beijo simbólico para mostrar o quanto sua visita é importante. À sua esquerda, você encontrará mais uma escultura encantadora. Ela representa uma minhoca em seu movimento típico, de entrar e sair do solo, como se estivesse dançando de felicidade por recebê-lo aqui no sítio Alverne. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva em dois canais. No canal da Academia da Minhoca, do professor Jair Dionísio e no canal da Minhoca, do João Gomes, que é o proprietário da Escultura da Minhoca Gigante. Além disso, deixe nos comentários. Você acha que as minhocas são merecedoras de uma homenagem tão grandiosa? Quero saber a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.